Criado no ano de 2002 pelo Ministério da Saúde em parceria com a Rede Unida, o projeto Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde, VSUS, é voltado para estudantes de curso de graduação em saúde. O projeto é considerado estratégico e visa formar profissionais mais capacitados e humanizados para trabalhar no SUS. O Ministério da Saúde identificou que essa formação profissional para acadêmicos da área da saúde estava um pouco defasada no que concerne a participação em si direto ao Sistema Único de Saúde. Entende-se que boa parte dos profissionais que saem da graduação, eles têm uma deficiência muito grande no atendimento às pessoas, nessas práticas humanizadas, até mesmo no conceito ampliado de saúde. Os profissionais às vezes saem da graduação com essa deficiência. E aí isso empaca muito o Sistema Único de Saúde. A gente escuta muita reclamação que o usuário não está satisfeito com o sistema, porque o médico não atendeu bem, ou porque o enfermeiro não atendeu bem. E muitas vezes não fazem essa reflexão, porque na academia a gente está acostumado a ver só a questão teórica, de estar agregando só aqueles conhecimentos teóricos, científicos, e na prática a gente se deparar com a realidade totalmente diferente. Nos últimos três anos, o Vessus já passou por 20 estados, 180 municípios e envolve cerca de 80 mil estudantes, 9 mil de forma direta. No estado do Piauí, as vivências foram realizadas pela primeira vez no ano de 2012. Em Picos, o projeto chegou no ano passado. Nesta segunda edição, além de estudantes do município e das cidades de Teresina e Parnaíba, o encontro contou também com acadêmicos do estado do Maranhão. Durante 12 dias, eles passaram por um processo de emissão teórica, prática e vivencial. Uma experiência encarada como de suma importância para Murilo, que desde a infância sonhava em ser enfermeiro. A gente faz as visitas durante o dia e, quando a gente retorna para o alojamento, a gente senta todo mundo e vai discutir sobre a questão das potencialidades, o que foi visto dentro daquele dispositivo. Não só os desafios que os profissionais enfrentam, como também as potencialidades, que a gente sabe que o nosso sistema único de saúde é um sistema que a gente enfrenta as dificuldades, mas também que, de certa forma, muitos profissionais atuantes nessa área exercem de maneira correta. Não só os desafios que são encontrados, mas também as potencialidades. É muito bom ver isso e ver da multidisciplinaridade aqui que a gente tem de acadêmicos de diversos cursos estarem mostrando a sua visão dentro da sua área. Não só eu, como acadêmico de enfermagem, falando na visão que eu tenho como enfermeiro, como também uma pessoa da nutrição, outro profissional, futuro profissional da odontologia, da medicina, da biomedicina, das diversas áreas que a gente tem aqui. Luan é acadêmico do último período de psicologia e já participou de três encontros do Vessus. Concluindo o curso na capital Teresina, diz que sempre optou em realizar as vivências no interior. Segundo ele, uma oportunidade de conhecer as deficiências e dificuldades da saúde pública, diferente da realidade vivida nos estágios. Bem, eu acho que a gente pode falar não apenas de um aspecto, mas de um conjunto que pode possibilitar as potencialidades da cidade. Então, assim, a gente estuda o quadrilátero da saúde, que é a questão, por exemplo, da gestão, da formação, da atenção e do controle social. Eu acho que a gente trabalhando esse quadrilátero, a gente pode construir um SUS melhor e potencializar ainda o que a gente tem. Quando a gente fala de dificuldade, a dificuldade, às vezes, a gente tem, às vezes, no sentido de que, às vezes, o acesso é difícil, às vezes, a questão da informação, da população. Mas, Picos, me surpreende que aqui a gente tem uma política muito interessante que é a dinâmica da cidade, por ser de interior, permite que o acesso seja, às vezes, facilitado pela própria procura de um serviço de qualidade. As pessoas, elas conhecem que existe um serviço, às vezes, não tão profundamente como nós, acadêmicos. Mas, elas buscam. Eu acho que só a busca da pessoa, de ela poder saber, olha, ali tem uma UBS, ali tem aquele serviço, já é um grande avanço, porque ela sabe que tem. Então, isso é o primeiro passo para a transformação, porque a transformação começa de nós. Depois de terem tido a possibilidade de um despertar para uma visão ampliada do conceito de saúde pública, os acadêmicos irão voltar para as salas de aula com pensamentos mais humanizados sobre rede de atenção à saúde, reforma política, discussão de gêneros e movimentos sociais, podendo, assim, serem agentes de transformação e construção de um sistema único de saúde mais funcional. Eu acho que é importante colocar isso em prática, porque aqui a gente conhece a realidade, a gente discute, mas, a gente, nesse momento, a gente não pode fazer muita coisa para mudar. É importante, quando a gente sai do Vessus, a gente traga aquele aspecto de mudança, o lema do Vessus é transformando corações e mentes para o SUS. E é isso que a gente vai fazer quando a gente sai daqui, a gente sai transformado e a gente vai transformar o mundo. E é isso que a gente vai fazer quando a gente vai transformar o mundo.